A Prefeitura de Salvador e os servidores municipais fecharam um acordo para encerrar a greve da categoria iniciada no dia 7 de julho. Servidores retornarão imediatamente ao trabalho e receberão um reajuste salarial de 6% retroativo a maio, que será pago em três vezes. Para falar sobre esse assunto, a gente volta a conversar ao vivo com o repórter Guilherme Santos. Guilherme, é com você. Pois é, Carol. Hoje é o 14º dia de greve dos funcionários públicos municipais. Mas nós estamos com o Bruno Cruz, que é exatamente do sindicato dos funcionários, que nos fala. Fim de greve, Bruno. Fim de greve, Guilherme. Conseguimos com muita luta uma proposta razoável da Prefeitura, que vem dizendo que está em crise, que não tem recursos, mas nós conseguimos 6% de reajuste para esse ano. Conseguimos também que o plano de cargos será implantado no ano que vem, com um valor que a Prefeitura mesmo falou de 17% ou mais, e nós queremos que seja mais, porque precisamos de um pouco mais para implantar esse plano de cargos. O abono dos pontos. Então, aqui já, a gente já informa os secretários e superintendentes da Prefeitura e coordenadores que a Prefeitura garante que não vai haver corte no ponto. E sim, compensação do trabalho, final de semana e tal, isso aí. Ou seja, a Prefeitura não vai descontar dos salários os dias não trabalhados, mas vocês vão ter de pagar esses dias não trabalhados com trabalho. Sim, com certeza vamos ter que ter algum trabalho para compensar, isso é o que a Prefeitura pediu. Mas, nós ainda estamos tentando discutir essa questão para que o servidor tenha a sua lei de greve respeitada. E também eliminar, eles vão dar entrada numa petição para que seja retirada. O plano de saúde vai ter uma reunião daqui a 15 dias para que nós tenhamos por fim essa novela do plano de saúde e possamos ter direito à assistência à saúde. Ou seja, o acertado atende às necessidades dos servidores ou deixa a desejar? O acertado foi levado para a categoria e eles aprovaram a categoria que estava lá na Câmara, passou o dia todo lá na Câmara. Eu, por exemplo, dormi, estou aqui com barba por fazer, cansado e passei o dia todo na Câmara e nós votamos que era o momento de terminar a greve porque já havia um desgaste muito grande, porém a proposta foi razoável para ser aceita e assim terminou. Com o fim da greve é evidente que a partir de amanhã as pessoas podem procurar os órgãos da Prefeitura e todos vão estar funcionando. Com certeza, a partir de amanhã todos voltam a trabalhar normalmente e a greve acaba com êxito, nós acreditamos. E o sindicato de servidores da Prefeitura está na luta e vamos continuar lutando pelos servidores. Muito obrigado pela entrevista, com você Carol, com você Juca.